Essa música fala que simplesmente traição não é erro, é uma escolha. A gente tem esse direito de escolher, né? Você anda estranha demais, poxa vida, não dá pra entender. Tá mudado seu jeito, não encontro jeito de ficar em paz sem você. Me deixa falando sozinho, já notei sua respiração. Quando digo te amo, respira bem fundo e não demonstra muita emoção. Meu Deus, o que eu fiz pra você me tratar desse jeito? Sua frieza é tanta, é de congelar o coração. Percebi que você tá partindo pra outro caminho. Uma história em troca de uma traição. Eu não ligo em ficar sozinho, muito menos em recomeçar. Mas a gente convive, se apega, espera pra sempre o amor durar. Entendi que a cara é humana, mas escuta o que eu vou te falar. Traição não é erro, é uma escolha. Traição não é erro, é uma escolha. Traição não é erro, é uma escolha. Meu Deus, o que eu fiz pra você me tratar desse jeito? Sua frieza é tanta, é de congelar o coração. Percebi que você tá partindo pra outro caminho. Uma história em troca de uma traição. Eu não ligo em ficar sozinho, muito menos em recomeçar. Mas a gente convive, se apega, espera pra sempre o amor durar. Entendi que a cara é humano, mas escuta o que eu vou te falar. Diz aí, traição não é... Eu não ligo em ficar sozinho, muito menos em recomeçar. Mas a gente convive, se apega, espera pra sempre o amor durar. Entendi que a cara é humano, mas escuta o que eu vou te falar. Traição não é erro, é uma escolha. Traição não é erro, é uma escolha. Traição não é erro, é uma escolha.